DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon DJ Glennon Ah E aí, igreja Será que essa pipa aqui é tudo isso, Léo? Ah Dois de fria, né? Mal com a tua mulher Se falando no Instagram Mas nem se tromba, não corre do tiro Várias querem, cê me adora Bandida, safada, mandona Tá pedindo Netflix Com pipoca, viciona Minha xoxota, nego não se apega não Mas confesso que gostei Da sua botada, do seu jeito maloqueiro Tô perdendo a noção Tinha alta é sua marca Caipini é limão Com cachaça E na Porsche eu te fudo na praça E o Ice faz menos Fumaça O encontro mais esperado aconteceu O terror das catiléia A noite paula está rindo Plantem uma semente de saudade na tua mente Vai me procurar com a bestinência do meu corpo quente Parece Não te quero mais a minha vida Vê se me esquece Revoada hoje com suas amigas Tô fazendo uma bagunça na sua vida Já em topo play sabendo que eu sou bandida Entra e sai da minha vida Da minha vida Mas sempre tem uma recaída Recaída Maloca agamado na bandida Recaída Cola lá na beca sua amiga Recaída Maloca agamado na bandida Recaída Cola lá na beca sua amiga Recaída 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 Vai ver eu é o amor A parte mais eu tô na pipa aqui D.J. Grande na batida Recaída 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 Noite fria né Mal com a tua mulher Se falando no Instagram Mas esse tromba Não corre do dinheiro Várias queres Cê me adora Bandida Safada Amandona Tá pedindo Netflix Com pipoca Viciona Minha xoxota Nego não se apega não Mas confesso que gostei da sua botada Do seu jeito maloqueiro Tô perdendo a noção Tinha alta é sua marca Caipini é limão com cachaça E na Porsche eu te fudo na praça E o ice faz menos fumaça B.J. B.J. Câmbio Comic Câmbio Brasí Câmbio Brasí A Câmbio Câmbio Câmbio